Fala, fuçadores! Tudo bem? Tá com aquelas caixinhas JBL aí? Com a bateria ruimzinha? Fui ver lá, é caro pra caramba pra trocar, fora a manutenção... E aí? O que a gente faz? Bom, pessoal, antes de mais nada, eu vou falar já, não, não vou ensinar vocês trocarem a bateria disso, nem ensinar vocês colocarem uma outra bateria aqui dentro, né? Eu vi, por exemplo, essa JBL Flip 3, é uma caixinha que tá comigo há alguns anos já, eu gosto bastante dela, não gostaria de abrir mão, porém, a bateria foi pro espaço, ela toca, se você deixar baixinha, ela até toca bastante, mas se você pôr alto, ela começa a estourar o áudio e desliga, assim, sabe? Tipo, mais de meio volume já era, dá pra você ouvir baixo mesmo, como se você colocasse no solo do próprio celular, né? E eu pensei, pô, vou ter que trocar essa bateria, né? Aí fui procurar no Mercado Livre lá, mais de 150 reais, né? Fora que eu teria que trocar, né? No caso, eu mesmo trocaria, mas pensa pra quem não coloca a mão pra fazer as coisas, vai ter que pagar ainda a troca da bateria, vai ficar mais caro ainda. E assim, 170 reais é doidinho, né? É doidinho. Eu falei, ah, mas, ó, o que que eu posso fazer pra eu continuar usando essa caixinha? Eu lembrei que eu tinha aqui, ó, uma bateria portátil, cara, uma bateria da época que eu vendia essas tranqueiras na internet, eu tinha um sitezinho e vendia uma bateria dessa, eu vendia na época por cerca de 40 reais, 50 reais. É uma bateria de 5 mil amperes. Gente, isso daqui foi o suficiente pra mim. Eu coloco nela e ouço o dia inteiro com o som no talo e ainda não acaba com a bateria, entendeu? Ele junta a força daqui, a tensão daqui com a tensão dela que não tá aquelas coisas, mas, enfim, essa junção dá bom. Recomendo, tá, gente? Então é isso, ó. Vim aqui só pra indicar. Não dá fim. Pega uma bateriazinha aí, talvez se você tem até em casa do celular, se não, você olha na internet, tá muito barato. Eu vejo lojas oficiais aí, por exemplo, a Samsung esses dias tava com promoção, acho que saía 50 ou 60 reais. Se você pegar, essa daqui no caso é uma pinning, eu acho que você acha isso daqui bem acessível. É a bateria boa, não é ruim não. Eu tenho um primo também que tem duas, acho que duas charges também que, meu, a bateria foi pro espaço. Vira e mexe, você vê na internet os caras anunciando essas caixinhas desmontadas que os caras pegam pra vender peças que não compensa fazer a substituição e os caras acabam abrindo mão do produto. Às vezes não tem essa ideia, né? Então foi isso, eu queria só dar essa ideia pra vocês, o que vocês podem fazer pra continuar dando um sobrefôlego na caixinha aí. Bom, foi isso, likezinho maroto se possível, compartilha com seus amigos que tem JBL aí ou até mesmo qualquer caixinha Bluetooth aí, qualquer tranqueira que acaba a bateria, qualquer outra coisa também, tem tensão de celular, tensão parecida, carrega no micro USB, fala, meu, põe uma portátil aí que vai acabar com seus problemas. Falou, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!